Foi naquele restaurante legal? Tirou uma foto da comida e postou na rede? Marcou um churrasco com os amigos e fez um bumerangue bacana na piscina? Foto com a mão no volante dentro do carro? Ou melhor, aconteceu uma tragédia no seu dia e você decidiu desabafar com direito a textão na web e tudo mais? Bom, eu não sou quem pode dizer o que é certo ou errado. Nós somos seres humanos tentando sobreviver aos jogos sociais e a loucura e pressão que existe na construção desse desafio necessário chamado reputação. E aí, como você está posicionado nesse jogo? Será que no paredão da vida social você seria apoiado ou, como dizem por aí, você seria cancelado? Bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Boco, o sétimo filho. E por aqui você é simplesmente tudo. Para começar, eu quero falar com você sobre duas palavras mágicas. A identidade e a tal da imagem. Identidade e imagem são palavras e conceitos completamente diferentes, mas que andam absolutamente juntos. A identidade, por exemplo, é compreendida como aquilo que a pessoa realmente é. Quando nos questionamos sobre quem somos nós, quando fazemos uma terapia ou entramos em uma crise existencial porque nos sentimos perdidos, nós estamos em busca da nossa identidade, da nossa mais pura e verdadeira essência. E como seres individuais e únicos, é claro que nesse aspecto cada um vai ter a sua. Já a imagem é inerente ao ser humano. Você pode até achar que não está nem aí para o que os outros pensam sobre você. Mas, amigo, vivemos em sociedade e somos seres sociais. E é por isso que mesmo que inconscientemente nós vivemos constantemente em busca de construir uma imagem. Ou seja, buscamos ser aceitos socialmente. Quando você compra uma roupa legal, muda o corte de cabelo quando tem, decide não entrar em uma discussão política ou, pelo contrário, entra nela. Sinto-me informar, mas você está cuidando da sua imagem. Hoje em dia, por exemplo, como prova dos seres altamente sociais que somos, nós criamos e nos envolvemos com redes na internet que permitem interação. E aqui eu estou falando de Facebook, Instagram, Twitter e todas as centenas de redes que existem por aí. Se você faz parte do time que diz não ligar para o que os outros pensam, um alerta. Atualmente, as redes sociais servem não somente para reforçar uma imagem entre amigos e familiares, como serve até mesmo para você conseguir uma vaga de emprego. Headhunters é o nome do profissional contratado por uma empresa que tem como função analisar o perfil dos contatos que chegam à fase final de uma seletiva de emprego. E aí? Segundo a consultora especializada em recrutamento e seleção, Luciana Tegon, em entrevista ao G1, os perfis nas redes sociais valem como critério de definição para que uma pessoa seja contratada ou descartada. E não é só isso, não. Quando algo vai parar na internet, ela se torna exposta para todo o globo. E pessoas que você nem mesmo conhece podem estar analisando e criando imagens sobre você a cada segundo que se passa a partir do momento da publicação. Se você acha que não julga ninguém, nem mesmo inconscientemente, e acredita que também não é julgado, então me diz aqui, você já se interessou por alguém e decidiu recorrer às redes sociais dessa pessoa para ver se descobria um pouquinho a mais sobre ela? Ou já viu uma postagem de alguém na rede e pensou, meu Deus, que vergonha alheia? Gente, isso é natural. E a única coisa que quero dizer é que ninguém, nem eu, nem você, estamos imunes a isso. Mas vamos ao que interessa. O que será que suas postagens têm a nos dizer? Primeiro, se atente para alguns dados gerais. Um estudo com 555 usuários de Facebook, organizado pela Universidade de Brunel, do Reino Unido, revelou que as pessoas mais extrovertidas tendem a postar em maior frequência e o conteúdo das suas publicações giram em torno do seu dia-a-dia e as atividades sociais que realizam. Enquanto as mais introvertidas costumam postar mais conteúdo sobre seus parceiros, ou seja, seus cônjuges. Mas vamos às especificidades daquilo que mais vemos nas redes. Selfies. Selfies costumam indicar grau elevado de narcisismo ou psicopatia. Uma vez que esse distúrbio está relacionado a um grau elevadíssimo de egocentrismo. Mas calma, não é porque você posta muitas selfies que vai sair cometendo crimes por aí ou achando que é capaz disso. Em outras palavras, você é uma pessoa que gosta da sua imagem e busca que as outras pessoas reconheçam essa qualidade em você. Enquanto isso, pessoas com baixa autoestima também podem postar muitas selfies, mas nesse caso, em geral, necessitam manipular suas fotografias por meio de programas ou aplicativos antes de postar. Fotos de casal. Um estudo realizado pela Albright College revelou duas coisas importantes sobre as fotos de casais. Primeira, quem posta muitas delas, principalmente com enormes declarações de amor, na realidade é uma pessoa insegura quanto ao seu relacionamento. A segunda é que casais mais firmes e consolidados não sentem a necessidade de se expor como casal apaixonado o tempo todo. Segundo a pesquisa, o que acontece na prática é que as pessoas inseguras quanto à relação têm uma maior tendência a querer expor que está com determinada pessoa, tanto para reafirmar o relacionamento, quanto para afastar possíveis rivais que a deixem insegura. Fotos em grupo. Já se a maioria das fotos é em grupo, em meio a amigos, festas, eventos sociais, esse é um sinal inconsciente que essa pessoa busca se sentir pertencente. Na maioria dos casos, essas são pessoas que se sentem mais solitárias e gostam de se sentir acolhidas, queridas e agradáveis. Fotos de natureza. Se o perfil é repleto de fotos de montanhas, lagos, jardins ou qualquer elemento relacionado à natureza, essa pessoa aparentemente está feliz com a própria vida. Além de se sentir bem em meio a lugares que frequenta, ela consegue ver beleza em pequenas coisas, o que revela uma pessoa que possui sensibilidade e leveza. Outra possibilidade, porém, caso a pessoa intercale fotos de natureza com mensagens não tão positivas assim, indica que ela pode estar cansada da rotina e do ritmo alucinado da vida. Nesse caso, a natureza, como uma floresta ou praia, pode ser idealizada como uma espécie de fuga. Fotos glamurosas. É muito comum, principalmente em meio ao universo dos grandes influencers, vermos pessoas que postam constantemente fotos que ostentam, exaltam ou evidenciam artigos de poder e de luxo. Mas não se engane, essa é mais uma maneira de buscar aprovação social e pode significar também a necessidade de reconhecimento por parte das outras pessoas. Afinal, pode parecer sem graça ter um relógio caro, um carro ou uma roupa tão cara, sem ninguém além de você saber o valor daquilo. Como você bem sabe, existem diferentes possibilidades quando o assunto é foto de comida. Quando estamos falando de um indivíduo que posta insistentemente fotos de todas as suas refeições altamente fitness e balanceadas, Isso pode indicar que essa pessoa busca reconhecimento pelo seu foco, que ela deseja ser admirada por possuir um estilo de vida considerado ideal, mesmo que a realidade não seja bem essa. Pior que isso, postar fotos de comida compulsivamente também pode indicar que a pessoa sofre algum tipo de distúrbio alimentar. Essa afirmação é da chefe de psiquiatria do Hospital da Mulher da Universidade de Toronto, Valerie Taylor. Por fim, existe um último padrão, que é o caso de quem posta constantemente fotos de pratos elaborados em lugares badalados e geralmente caros. Nesse caso, a comida se torna um item de ostentação e uma forma de demonstrar que você possui certo sucesso social e financeiro. Existem diversos outros padrões e diversos outros tipos de postagens, que obviamente não dá tempo de falarmos agora. Mas caso vocês queiram que façamos algum outro vídeo a respeito do assunto, é só dizer aqui nos comentários. No mais, eu espero sinceramente que nossas informações não sejam cada vez mais usadas contra nós. Afinal, às vezes o mistério vai bem, mas tudo com bom senso. Aproveita e corre lá no meu ig, arroba boco, sete filhos, e vamos nos seguir e nos zoar também. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, não se esqueça de apertar o like e se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui, para a gente continuar o trabalho. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.